Depois de do ano passado a Oakley ter relançado a Juliette e a Romeo, depois do finalzinho do ano, também do ano de 2021, fez o relançamento do iJact num box que tinha o iJact das primeiras gerações e o iJact Redux, que é uma releitura dos tempos mais modernos, agora em abril do ano de 2022 a Oakley fez mais um relançamento para se juntar a essa série que foi o relançamento das Subzeros. Dentro da família Subzeros tem algumas subdivisões e desses diversos modelos ela escolheu um para relançar. Foi em quatro colorways diferentes, as cores de lente, algumas são novas, algumas são mais antigas, já que mesmo sendo um modelo bem antigo de 30 anos atrás, que foi lançado em 1992, então 30 anos depois a Oakley relançou, colocando lentes com tecnologias diferentes, mas as colorways das frames, as cores da armação continuaram algumas as mesmas. Então falando um pouquinho do porquê esse relançamento da Oakley. A Oakley, como eu disse, em março de 2021, ela fez um relançamento bem estrondoso por conta do valor dos produtos, ela fez num set, como se fosse num box, na mesma caixa vinha um exemplar da Romeo e um exemplar da Juliette. São um dos principais modelos também, os produtos mais icônicos da Oakley, que faz parte da linha X-Metal. Porém, vem num relançamento muito limitado de apenas 14 unidades no mundo, e vem num valor ainda mais absurdo de 14 mil dólares. Na época que eu fiz um vídeo aqui, quem acompanhava viu que eu fiz esse comparativo, que chegava próximo dos 80 mil reais, então era absolutamente caro, não apareceu nenhum comprador, pelo menos eu não vi nenhuma foto, até no começo desse ano a Oakley presentear o atleta, o surfista, mega campeão, o Ítalo Ferreira, com um desses kits, era o kit 14 barra 14. Fiz um vídeo explicando de novo sobre esse relançamento e mostrei as imagens dele recebendo, do vídeo que ele fez, foi bem legal, o vídeo é esse daqui, mas depois que acabar esse, você dá uma corrida pra ver lá. Então, em março, ela relançou as X-Metal Romeo 1 e Romeo 2, mas foi bem limitado. Dezembro de 2021, ela fez um novo relançamento, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi um box de 250 unidades, foi bem limitado também, conheço poucas pessoas do Brasil que pegou, nem sei quantas vieram, mas foram bem poucas, que era um set que vinha, um iJact, que foi lançado em 1994, porém relançado, é claro, junto com uma outra caixinha, um iJact Redux, que foi lançado agora depois dos anos 2000. Então, é como se fosse um comparativo do antigo com o novo, no box também bem legal, fazendo parte dessa Music Series. Também um pouco, mas não tão raro, né, como as X-Metal, mas também bem limitado, 250 unidades pro mundo inteiro, é relativamente pouco, e o valor próximo aí de R$2.300 também, se eu não me engano. Ficou um kit bem legal, pretendo ter um dia, mas não ficou como meta. E agora, em abril de 2022, a Oakley fez mais um relançamento, que é esse que eu disse pra vocês, da família Sub-Zero. Tem dois modelos aqui da linha Zero, mas relativamente a sua estrutura é a mesma do Sub-Zero que foram lançados agora. O mais parecido seria esse daqui, que é o 06, essa linha Zero vai do 01 ao 07, e esse é o 06. Chegando um pouco próximo aqui da tela pra vocês verem, essa é uma lente transparente, dessas edições novas não saiu com lente transparente, já vou dar pra vocês quais são as colorades, já vou mostrar fotos aqui. Essa é uma frame carbon fiber e a lente clear, como eu já disse. É um óculos extremamente leve, até por isso tem esse nome Zero, e tem o óculos aqui também, o 0.4, que é um pouquinho mais antigo. Esse daqui já com as lentes black e a armação steel, que é como se fosse um metal com algumas ranhurinhas, também é um modelo bem legal. E esse óculos é bem leve mesmo. Eu pesei aqui, pelo que eu já puxei alguns históricos, teoricamente eles pesariam 19 gramas, é que a minha balança não é tão profissional, mas eu conseguia ferir esse peso de 20 gramas. Pra vocês terem uma ideia de como esse óculos é bem leve, uma Juliette pesa em média 46, 47 gramas, ou seja, esse óculos pesa menos da metade de uma Juliette. E colocando aqui um outro comparativo, eu pesei 3 moedas de 1 real, e as 3 moedas de 1 real pesam 21 gramas, ou seja, esses óculos são mais leves também do que 3 moedas juntas. Então, é bem leve mesmo. Um nome sub-zero foi dado, acredito eu, por uma história um pouco curiosa, um pouco engraçada, que envolveu o fundador da marca Jim Jarnett. Lá em 1992, Jim Jarnett tinha em mente, depois de gastar bastante dinheiro e bastante tempo em pesquisa, ele queria criar o óculos mais leve do mundo já inventado. Ele deu esse desafio aos seus engenheiros, e um dos engenheiros ali na hora acabou brincando. Mas quanto deve pesar esse óculos? Zero? Daí ele respondeu, less than that, que traduzindo seria menos que isso. Talvez é então o nome sub-zero, abaixo de zero. É óbvio que não dá para pesar menos de zero, mas é uma relação e uma história bem legal dos nomes. Esse relançamento, então, já não é tão limitado. É limitado, mas é infinitamente maior do que os outros. Como eu disse, são 4 colores de sub-zero nova, tem na frame Planet X com as lentes Prismy Hold, como eu disse, as lentes agora são as lentes mais novas. Tem a frame Steel com as lentes Saphir Iridium, e duas frames com as lentes Black Iridium. Uma é a Fingerprint, que traduzindo seria impressão digital, tem umas ranhurinhas bem legais, e tem a Carbon Fiber, que é muito parecida com essa minha aqui, porém a minha é mais fosca, e pelo que eu vi nas imagens, não vi essas novas em mão, ela é um pouquinho mais brilhante. Então, são essas 4 Color A's, e de cada uma dessas 4 Color A's foi lançado 5 mil unidades de cada uma. Então, com esse relançamento Musb da Sub-zero, são 20 mil óculos, 5 mil de cada modelo, porém, pelo que eu vi também nas imagens, não tem nada gravado mostrando qual é o óculos 1, qual é o óculos 2, qual é o óculos 2000, então, mas teoricamente o que foi divulgado até então pela Oakley, 5 mil unidades de cada modelo, beleza? Pelo valor que eu já vi, tem algumas All Stores, ele vai ser relançado amanhã, no dia 28, mas hoje, ontem na verdade, no dia 26 de abril, já tinha algumas pessoas comprando, inclusive alguns amigos meus já compraram, teve um amigo que comprou 5 unidades, ele fez até um unboxing no Instagram dele, e os óculos ficaram realmente muito bonitos, quem gostava dos óculos de antigamente, não vai deixar de desejar muito desses óculos. Realmente tiveram algumas mudanças, algumas modificações, não sei se pra melhor, não sei pra pior, mas 30 anos depois, não tem como ser exatamente igual. Mudou alguma coisa, como eu disse pra vocês, a tecnologia também das lentes. O valor, R$ 1.260,00. Eu não vou dizer que é barato, mas, é muito mais barato do que alguns outros óculos que a Oakley vem criando, que não tem nem tanta história atrás, mas tem bastante tecnologia, como são todos os óculos da Oakley. Eu ainda vou tentar ficar com um desses pra mim, vou tentar ficar com o que eu achei mais legal, que é o fingerprint, com as lentes Black Region. Eu achei ele um pouco mais discreto, gostei da lente, ele ter um, como se fosse um fosqueado, muito parecido com esse esquema de lente, aqui, dessa minha 04. A parte do campo de visão Black Region, porém, aqui na ponte, é a mesma lente, só que ela é como se fosse fosqueada, dando essa impressão, como se fosse uma estrutura de armação, mas, na verdade, é tudo uma lente só. Então, aí, completando, como se fosse um novo museu, um museu de coisas novas, porém, com produtos mais antigos, não sei como enquadrar isso daqui. Mas, até o momento, então, a gente teve em março de 2021, o relançamento da Romeu e da Juliette, dezembro de 2021, o relançamento do iJact, e agora, em abril de 2022, tivemos o relançamento de uma das Subzeros em quatro colorways diferentes. Pelo que deu para ver, essa limitação, esse número de produtos limitados está um pouco baixando. Começou com 14 unidades, muito pouco, depois 250, pouco menos, mas ainda também é bem pouquinho, e agora 5 mil de cada uma. Acredito que não seja muito difícil pegar, porque tem muitas pessoas que não conhecem desse modelo, então, acredito que vão pegar só pela estética, não vão pegar pela história, eu vou pegar pelos dois. Eu achei bem bonito, eu tenho essa minha, só que essas minhas é do começo dos anos 90. São óculos bem confortáveis, mas eu tenho medo de usar e acabar quebrando, então, com o mais novo, com certeza, eles serão mais resistentes e eu vou conseguir usar um pouco deles. E um comentário que o amigo Felipe deu até no Instagram, quero até exemplificar aqui para vocês, ele colocou de um jeito muito legal. Tem muitas pessoas que reclamam que a Oakley não é isso, a Oakley não é aquilo, a Oakley mudou, realmente a Oakley mudou um pouco do padrão de qualidade dos seus produtos, não sei se é para melhor, não sei se é para pior, mas mudou. Dos tênis também mudou alguma coisa, do design em geral, só que ele fez um comentário muito legal, por conta de ser relançado um óculos de 30 anos atrás, ele meio que agradeceu a Oakley por estar relançando isso nos anos 2020 e é uma chance, é uma oportunidade para quem não conseguiu viver isso, viver. No caso, eu vou viver e estou gostando muito porque no ano que esse óculos foi lançado eu tinha só um ano de idade, então é meio óbvio, além de ser muito caro, de ser difícil de encontrar no Brasil, eu não tinha nem idade para isso, nem os meus familiares, então vai ser uma chance, eu estou muito entusiasmado, quero comprar um para mim e assim que eu tiver um desse, vou trazer em formato de unboxing aqui mostrando todos os detalhes para vocês, beleza? Comentem agora dessas quatro colorways quais vocês gostaram mais, Prismy Hold, Saphir Iridium ou as duas Black Iridium, qual das frames também vocês gostaram, se é Fingerprint, se é Steel, se é Ant-X ou se é Cabo Firmer. Eu particularmente gostei de todas, mas eu vou tentar ficar pelo menos com a Fingerprint e se eu conseguir convencer a minha esposa a deixar eu comprar mais um, vou tentar pegar também a Planet X com as lentes Prismy Hold, beleza? Como eu disse, se eu conseguir comprar, vou trazer em formato de unboxing para vocês, fiz vários conteúdos de ontem para cá, lá no meu Instagram, quem não me segue o link está aqui na descrição, se você quiser algumas informações de antemão desse lançamento, de qualquer outro lançamento da Oakley ou qualquer assunto do universo Oakley, é só me acompanhar lá no Instagram aqui também, beleza? Inscreve no canal, ativa as notificações e é isso. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.